A Tertuliana colocou a escova da Regiane na bolsa da Anelinha. Quando eu vi a escova ali, eu vi assim... Achou que era da Anelinha, claro. É óbvio que o exame do DNA só podia ter dado positivo. Não há dúvidas que a Regiane é filha do Leal. Agora, Anelinha... Então será que o Niman disse a verdade? Ai, Fidelio, o Zeca e a Anelinha, eles podem não ser irmãos. Se o Zeca e a Anelinha não forem irmãos, eu joguei o meu filho no inferno por nada. Mas foi um engano, Elia. Você não podia imaginar que... Deus, eu separei um casal que se amava. Eu causei muito sofrimento. Anelinha! Anelinha podia nem ter sido expulsa de casa. Ai, ai, já tá exagerando na culpa, amiga. Você não pode se martirizar tanto. Ela saiu de casa porque brigou com o Leal. Isso não tem nada a ver com a separação, com o Zeca. Eu não vou aguentar essa dúvida. O que é que eu faço agora? A Anelinha não mora mais com o Leal. Não está mais com o Zeca. Vou fazer o quê? Vou bater na porta da menina e me pedir um tufo de cabelo? Não, 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 Elia. Elia. Fidelio. Fidelio, meu amigo. Fidelio, por favor. Será que você podia fazer isso? Por favor. Jace, quer que eu tente descobrir alguma coisa com o Niman? É a única forma que eu tenho de tirar essa história limpo. Por favor. Sabe que ele é escorregadio, amiga. Eu não garanto nada. Mas não custa tentar. Ai. Moleca, Elia, minha rainha. Minha razão de viver. Eu só liguei pra confirmar que eu vou almoçar aí. Nossa, que barulho é esse? Vai. Chuleal, eu não consegui encontrar a Gorete em lugar nenhum. E a dona Tertuliana ligou. Disse que é pro senhor voltar pra casa urgente. Meu reino tá ruim. Você se aposentou pra se livrar dos problemas e não para de se preocupar. São as minhas filhas, Elia. Agora parece que as três resolveram surtar de vez. A Nelinha saiu de casa, brigada comigo. A Gorete resolveu que não quer tirar o marido da cadeia. Orientou a advogada pra não interferir. A Rejane sumida. Mas ela vai aparecer. Aí você vai poder conversar com a Elia e com a Gorete. E faça isso, hein. Não vai repetir a bobagem que você fez com a Nelinha. Não quero perder mais nenhuma delas, Elia. Onde é que essa menina se meteu? Eu não vou sossegar enquanto a Rejane não aparecer. Calma. Ah, não fica pensando no pior. Ela sempre foi muito frágil. Tertuliana disse que ela anda muito estranha. Primeiro ela cismou com uma escova. Depois encheu um armazém de coisa pro titã e agora essa. O que que tá acontecendo?